No vídeo passado eu mostrei pra vocês o que eu fiz pra estourar o limite máximo de blinges aqui no Brawl Stars E depois de finalmente ter mais de 7 mil blinges na minha conta, resolvi comprar a skin do Brawler que mais estou jogando no momento Fala aí galera, quem fala é o Bola e aproveitem mais um gameplay suprema na minha conta do Brawl Stars E já vamos direto aqui pra loja né, pra gente conseguir acessar o catálogo aqui do Brawl Stars Mas como vocês já podem ver ó, eu tô com 7379 blinges Eu simplesmente estourei o limite máximo que é o limite de 7 mil blinges aqui mano Então hoje podemos gastar aqui esses blinges à vontade Se a gente vir aqui na parte de Brawlers, dá pra ver todos os Brawlers né, tipo todas as skins que eu poderia comprar aqui e tudo mais As skins que eu já tenho e até mesmo algumas reações e tal Mas né assim, não sei se vocês acompanham o canal, se vocês são novos aqui, aproveita pra se inscrever e acompanhar os conteúdos de Brawl Stars que eu trago pra vocês Mas eu sempre comento que eu não sou muito fã de skins, nem de reações Principalmente essas partes de reações, pin e tal, eu não uso, raramente eu usar Skin eu acho até mais interessante porque é uma coisa que eu equipe no meu Brawler e ele fica né, durante a partida ali Mas, como vocês podem ver, ainda tem alguns Brawlers que eu preciso liberar Faltam 20 Brawlers no total e ainda eu vou buscar liberar todos esses Brawlers na minha conta Não vai ser uma tarefa fácil, mas a gente vai tentar Mas claro, que o importante aqui é qual skin eu irei pegar Eu sei que vocês estão curiosos pra saber E eu tava muito na dúvida entre dois Brawlers Claro que assim, eu vou pegar a skin do Brawler que eu gosto de jogar né Não adianta eu pegar a skin de um Brawler que eu não jogo tanto Sei lá, se eu pegar aqui uma Mendy da vida, eu não jogo muito de Mendy Apesar que a Mendy tem umas skins daora Essa skin da Mendy eu acho muito bonitinha Essa skin da Mendy magmática aqui que eu peguei no Pass Né, eu já tenho ela no caso Eu acho muito daora também Mas eu não uso a Brawler, então não adianta eu comprar uma skin de um Brawler que eu não utilizo Até uma recomendação pra vocês Caso vocês estejam querendo comprar uma skin, não sei o que Pensa bem se você curte aquele Brawler de fato Ou é só tipo, achou a skinzinha bonita, mas você nem joga com ele Porque senão vai ser um gasto desnecessário Uma skin mesmo que eu quero muito comprar também Essa skin da Enzy fashionista Que eu acho muito bonitinha A Enzy Vandinha né, pra quem viu o lançamento dessa skin aí sabe muito bem Eu acho bem daora essa skin também Mas como eu tava falando, eu fiquei na dúvida Entre skin do Otis ou a skin do Serge Beleza? Eu fiquei na dúvida entre essas duas skins O Otis, eu até jogo com ele, mas eu não jogo tanto Mas eu acho muito daora essa skin do Otis aqui Que é o Otis Oni velho Eu acho essa skin muito bonita Queria muito ter ela, mas eu fiquei na dúvida entre essa skin Ou do Brawler que eu mais estou jogando no momento Que no caso é o Serge O Serge tem várias skins, como vocês podem ver né Tem o Serge artesanal, o Serge dourado Que não dá pra comprar né, infelizmente Tem o Serge Kong Aqui né, o Otis Kong O Otis Kraken E temos o Otis Prateado Que é 10 mil moedas E eu não vou gastar moeda com skin mano Moeda você gasta em outros locais aqui do Brawl Stars Que vale muito mais a pena Então qualquer coisa eu trago um vídeo depois falando sobre isso mano Que na minha opinião não vale a pena você gastar moeda com skin aqui no Brawl Stars Faça isso com os blingues Essa moeda foi feita pra isso Então utilize ela e deixe as moedas normais ali do Brawl Stars Pra você evoluir os seus Brawlers, beleza? É bem mais vantajoso na minha opinião Mas a skin que eu estou em dúvida de comprar Essa skin do Watson Kraken Eu acompanhei todo o processo né Pra essa skin ser lançada aqui Porque ela foi lançada no Supercell Make Onde a galera, a própria comunidade Produz algumas skins E a Supercell escolhe né, ali no meio de votação Qual desses skins são a vencedora E a skin vencedora acaba sendo adicionada no jogo Então dá pra ver aqui toda a coleção da Supercell Make né E assim, é uma skin que eu acho bem interessante Essa daqui, além de mexer no visual né Vai mudar todo o modelo do personagem Os efeitos também são personalizados As animações também são personalizadas E a textura é personalizada E claro, é uma skin que custa 5 mil blingues Então é o mínimo que a Supercell poderia fazer pra gente É dar esse up aí legalzinho nessa skin E eu até ó, vou pedir pra vocês comentarem aqui Claro, eu já decidi qual skin eu vou pegar Mas comentei, se vocês pudessem pegar a skin do Watson Kraken Ou a skin do Otis Oni Qual você escolheria? Dessas duas skins Deixem nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês Mas claro que eu já escolhi a minha aqui Mas não custa nada vocês comentarem aí Pra eu ficar sabendo também Mas vamos escolher aqui ó, Serge Kraken Né, eu tô chamando de Serge porque eu acabei me acostumando Mas o Watson Kraken aqui E bora comprar 5 mil blingues Eu demorei pra juntar esses 7 mil blingues ali então Com certeza é muito melhor do que gastar 150 gemas em uma skin Pra mim não vale a pena gastar gemas também em skin Tá aí, outra recomendação pra vocês Mas vamos lá, confirmar a compra E xablau, gastei exatos 5 mil blingues pra pegar essa skin aqui ó Novo visual, Watson Kraken Uma skin do Supercell Make Tá aí mano Concepção de, tá aqui o nome do cara Steamfish Eu acho que esse é o nome né Espero tá pronunciando certo Mas temos aqui a nova skin E ainda ganhei um emoji Ou uma reação do Serge O que é bem interessante É uma reação da própria skin Mas eu não uso muito reação Beleza, já deixei isso bem claro pra vocês Eu não sou o cara de utilizar muita reação Eu fiquei aqui com 2.379 blingues Eu pensei seriamente aqui Em gastar os meus blingues Comprando a skin que eu falei que eu tenho interesse Que no caso é da Enzy Fashionista Né, mas primeiro Não tenho blingues suficiente pra isso Eu ia juntar com o da de bling necessário Que é 2.750 E comprar Mas eu não sei se eu irei fazer isso Tô também na dúvida Porque tem outra skin que eu quero pegar Que claro É a do Otis né Então eu acho que vale muito mais a pena Eu juntar Até conseguir os 5.000 blingues novamente E comprar a skin do Otis Ou Anny aqui Porque é uma skin que eu acho muito sana Claro, tem outras skins que eu acho bem da hora Mas esses Brawlers Que são como a gente tá jogando no momento Já tem a skin do Spike Que é o meu Brawler favorito Então não faz sentido né Agora claro Vamos testar a skin Mano, não adianta eu pegar a skin E não testar ela em batalha Em combate Em pancadaria Então vamos vir aqui E selecionar a skin É a única skin do Serge Que eu tenho essa Então vamos selecionar ele aqui Perfeito Skin muito bonita Na minha opinião Essa skin ficou muito bem detalhadazinha Mano, na moral Achei muito massa mesmo Tem até coisa pra pegar do Serge Aqui ó Pronto Vamos pegar Pontos de poder Que eu tinha no domínio do Serge Aqui e nem sabia disso Agora Vamos pra gameplay Que é a parte que importa Olha Não quero ficar me achando Pra vocês Que eu tô pro player E não sei o que Porque vocês sabem muito bem Quando eu faço isso Eu morro logo de cara Olha aí ó Olha aí ó Morri Morri Nem deu tempo De eu terminar a frase Eu ia falar que Eu tô jogando bem de Serge Eu tô gostando de jogar com brawler É o meu segundo brawler Com mais troféu Ou o terceiro brawler Com mais troféu Então assim Eu já comecei morrendo na partida Então não tenho nem moral Pra poder falar uma coisa dessa Mas eu até lembro Mas eu até lembro Que eu comentei uma vez Que a skin me dá poderes É um vídeo bem antigo Do canal aqui Entre aspas Não é tão antigo assim Mas Eu acho que essa skin aqui Não tá me dando habilidade não Eu acho que ela tirou Minhas habilidades É por isso que eu tô perdendo O cara Aham Sim Ó O ataque muda né Como vocês podem ver Ele atira uma lula É isso Aparentemente é isso Então Ah Tirei muito avançado Longe demais pra acertar Vai 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 Não vai pegar meu powercub não Sai fora Não vem pegar meu powercub Ô Adga Tô te vendo aí meu nobre Você acha que eu não tô te vendo não é Ah que filha da mãe Tá muito pertinho Tem outro brawler aqui embaixo Eu vi Ó o Silmo se avançar pra cima de mim Eu tô meio lascado Ah não Não tô Ele avançou muito errado Ele é muito feio Oxi Que poupança aí mano Esses dois é de game mano Oxi Os as de vão sair na pancada Calma aí Deixa eu opar aqui Eu não vou ser besta também Um baird ali Desceu Pipou com o outro Achei que ele ia vim Eu ia aproveitar Ah ele vai vim Ele vai vim Ele vai vim Eu não lembro daí que ele cai Beleza Se eu tenho um hit Ele tem mais powercub do que eu cara Não é muito interessante Eu me arriscar Se ele vir pra cima Ele pular Pra cima de mim no caso Eu me lasco Não dá Vou correr Vou correr Ih mano Não dá pra correr pra ali Aquele brawlerzinha chata Ó vou aproveitar Devo farmar um pouquinho Eu quero pegar mais super Opa tem powercub dando bobeira Tome Ah eu tenho que carregar meus tiros né Calma aí E deixar ele recuperar a vida também Aí não dá certo Então bora avançando aqui Tá correndo Coisa feia mano Olha isso Olha isso Ele vai e volta Vai e volta Ó mano X1 dos cria aqui Tem que ganhar Ó que maldito Ah mano Eu tentei usar super Não consegui cara Eu acho que essa gameplay Foi até que legal Ok eu ficar em primeiro É algo meio raro de acontecer